E aí pessoas, então estamos aqui começando mais uma gameplay, agora dessa vez de Resident Evil Revelations, sim a demo de Resident Evil Revelations, né, vamos começar aqui, apertar start. Eu queria dizer que eu já joguei esse jogo, na verdade, eu tenho um 3DS, eu já zerei o Resident Evil Revelations, então provavelmente aqui o que vai acontecer na demo não vai ser nenhuma, como eu posso dizer, novidade pra mim, né, deixa eu ver aqui, voz em inglês, exatamente isso, eu acho que é só isso mesmo. Não vai ser nenhuma novidade pra mim, até porque eu já gerei esse jogo no 3DS, mas eu quero muito, eu tô muito curioso pra saber como que tá a versão HD do jogo, e essa é a primeira vez que eu tô jogando aqui com vocês mesmo, então, vamos lá. Vou botar aqui demonstração da campanha, casual, normal e infernal, por enquanto eu vou no normal mesmo, vamos lá. Eu acho que essas coisas foram para Chris e Jessica? Eu espero que não. Ei, ninguém diz que Chris está morto. Ok, então vamos encontrar ele já. Beleza, aqui, manual do jogo, controles básicos, vamos ver. Controle das armas. Tá, 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 vamos, 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 indo por aqui mesmo. Ah, sim, eu me lembro da situação. Eu vou falar algo aqui. Até porque, se não me engano, eu tinha jogado a demo no 3DS também. Se for a mesma, que eu acredito que é, mas, enfim, vamos lá então, procure Chris. Ah, eu lembro, eu já tinha me esquecido que esse Resident Evil eles não correm, quer dizer, aí, uma pequena cutscene, né, é, uma ceninha, na verdade. Que os personagens nesse aqui não correm, né, na verdade, eles só andam para frente e não tem como apertar, por exemplo, o X, como no Resident Evil 5 ou 6, ou 4, se não me engano também, né, que dá para eles correrem mais rápido. Ah, vamos, aqui para baixo não tem nada, né. Ah, parece que não aparece a saída. Vamos lá para cima. Mas, apesar de tudo, eu estou achando legal, eu estou achando interessante o Resident Evil Revelation ser lançado para os consoles também. É um jogo digno para consoles, né. Eu falava, quando eu peguei o 3DS, eu peguei o 3DS mais pelo Resident Evil Revelation, né. Talvez isso porque eu demorei para aceitar a ideia do Resident Evil Revelation ter ido para os consoles, mas, vai fazer o que, né. Tudo bem, não sou eu que comando a Capcom, né, o que eu posso fazer. Vamos ver aqui, porque realmente é bem mais confortável jogar esse tipo de jogo em um console, né. Vamos lá, vamos vir aqui dentro, X, nada, aqui não dá para abrir. Opa, opa, sai para lá. Oi, meu Deus do céu, a minha mira é linda, né. A minha mira é perfeita, assim. Dá para andar também, igual no 3DS. No 3DS é bem mais complicado para andar, pela falta de um analógico, de mais um analógico, né. Andar enquanto atira, eu digo, né. Não andar, 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 enquanto atira. Vamos vir para cá, para ir, para ir. Nada para cá, nada para cá. Aqui também não. Vamos vir aqui. Isso está uma bagunça, não tem nada, só para perder tempo. Vamos abrir aqui. Nada. Aqui não dá para abrir. Aqui já está aberto e não tem nada. Aqui não tem nada também. Que coisa maravilhosa. Beleza, podemos ir embora. Nada para cá. Está trancada. A porta tem uma imagem, tem a imagem de uma âncora. Ah, tá, eu lembro exatamente dessa parte. Não lembro exatamente o que é para fazer, porque eu só zerei uma vez, né, por enquanto, mas... Vamos lá, eu me viro, eu me viro. Está trancada. Então, provavelmente aqui dá para abrir, exatamente. É a lógica, né. Certo, vamos vir aqui para baixo. Lá já é a Rachel? Não, não é a Rachel, né. Opa. Para quem não sabe quem é a Rachel, já acabei falando besteira aqui. Vamos ali no outro lado, que de repente eu vou pegar alguma coisa. Espera aí. Beleza, munição de pistola. Sangue. Vamos lá. Ei, é a Rachel sim. Ah, ela não estava enganada. Calma, calma. É Rachel o nome dela, se não me engano, né. Eu não lembro se dá para a Jill dar um chute neles, assim, quando eles estão meio desnorteados. Mas eu não vou tentar, não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Isso. Aê. Aê. Jill, o que está acontecendo? Eu encontrei um sobrevivor. A B.O.W. tem ela, mas... Quem é ela? Será que eu não tenho aquele... Ah, eu tenho. Aê. Ah, pô, eu não usei no outro. Como é que eu vejo para analisar? Aqui? Ah, tá. Aham. Se eu passar por mais algum lá depois, eu pego isso aqui. Beleza, vamos lá. Gênesis. Não lembro disso. Beleza, pega aqui. Munição de pistola. É, a versão do 3DS pelo menos não está legislação em português, né. Aqui dá para entender mais, pelo menos. Vamos ver aqui. Bom, era isso? Eu vim aqui para isso? Tá, peraí. Nada tinha... Não, não tinha nada que a identificasse. Vamos ver o que o Gênesis tem a dizer. Vamos ver o que o Gênesis tem a dizer. Bom, eu não vi o que a Jill falou com o Park, né. Eu estava tagarelando aqui enquanto ela estava falando. E... Então, vamos lá. Vamos para aqui mesmo. Ou será que eu estou fazendo uma grande de uma besteira? Está trancado ainda. Eu acho que eu não peguei nenhuma chave, nem nada ainda, né. É... Hum... Beleza, vamos voltar lá rapidão. Porque eu tenho a impressão de que eu me esqueci de alguma coisa naquela sala. Estou chegando. Calma lá. Deixa eu vir aqui. Eu já vi. Aqui não tem bosta nenhuma. Vamos entrar aqui. Ah, tá, tá. Mas eu sou um idiota mesmo, né. Não, eu sou um idiota. Só isso que eu tenho que dizer. Pronto. Tá aí. Chave e área da tripulação. Ahn... Eu não consegui encontrar alguma coisa naquela mulher, mas eu encontrei uma chave. Vamos procurar. Eu te encontrei na sala de casa de Chris. Até lá. Ao quarto que Chris estava... Chris estava. Chave e a área da tripulação. Tá. Vamos lá. Deve abrir alguma daquelas duas. Provavelmente a Jessica vai se levantar agora, se não me falha a memória. E vai ficar infernizando a minha vida. Sai pra lá. Sai pra lá, bicho ruim. Sai pra lá. Sai pra lá, bicho feio. Deixa eu ver. É exatamente aqui. Munição de pistola não dá pra usar. Ah, mas secundárias. Beleza. Tá, é porque... Deixa eu ver aqui. Como é que? Carrega. Aqui. Beleza. Foi. Falta mais 10 ali, mas não tem problema. Vou matar ele. Eita. Quando a minha mira for boa, aí eu posso matar ele, né? Tudo bem. Tem munição ali do lado. Calma. Tô tentando atirar na cabeça. Tô tentando, né? Mas não tô conseguindo. Vamos lá. Varradura completa. E... Beleza. Vou pegar aqui. Não pegou tudo ainda? Pegou. Tá. Vai dizer que só tinha... Só tinha isso. Tinha um bicho aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Ah, o mapinha. Aqui, no caso, esse mapinha fica na segunda tela do 3DS, né? As comparações com o 3DS de quem já jogou o jogo é inevitável, né? Vamos lá. É. Aparentemente não tem nada aqui. Deixa eu ver. Com o Gênesis, né? Que eu já tinha até me esquecido que era Gênesis, não disse. Item achado. Vamos lá pegar. Munição de pistola. Dá mais uma olhadinha aqui. Outro item achado aqui. Vamos pegar. Munição de pistola. Eu não posso pegar porque já tá cheio. Que coisa linda. Dá até uma tristeza isso, cara. Não poder pegar uma munição de pistola. Porra. É, não tem mais nada. Vamos embora. Agora a gente tem que ir na sala onde tava o Chris, né? Aqui, na verdade, não é o Chris, né? Acho que não é nenhuma novidade pra ninguém, na verdade. Acho que senão não chegaria a ser um spoiler, né? Vamos pegar aqui. Aqui não tem bosta nenhuma. Na verdade, eu já passei por tudo. Isso aqui, filho da puta! Sai daqui! Ô, eu não vi o cara, mano. Eu não vi o cara. Tá, tá. Sai daqui. Vamos embora daqui. Não, não. Eu não quero perder tempo com vocês, não. Minha munição já tá cheia. Não adianta. Deu. Deixa assim mesmo. Vamos vir pra cá. Cadê? Cadê? Era aqui que tava o Chris? Nem lembro mais. Eita, nem lembro mais. Eu devo descer? Devo, né? É, eu devo. Eu acho. Ou não. Pera aí. Não, eu acho que eu devo descer sim. Eu vou descer, qualquer coisa eu volto aí. Mas eu tenho, tenho, tenho... Tenho uma pequena certeza de que é aqui, ó. Até porque, senão o parque não estaria aqui, né? Vamos lá, parque. Acho que é aqui. Aí. Chris! Chris? O que é isso? É hora que você aprende a verdade. Miss Valentine. Pô, mas só isso? Pô, achei que você... Tá, tá. Eu achei que seria mais, né? Mas... Tudo bem, tá aí. A demo do Resident Evil Revelations. Eu gostei bastante. É bem mais confortável jogar num console... Num console? Num console? No Playstation 3 ou no Xbox, né? Seja online ou de fogo que você vai jogar. Do que no 3DS. Eu, pelo menos, achei isso. Mas, em compensação, eu achei que os gráficos estão mais adequados ao 3DS. Mas, enfim... Isso não é uma coisa que vá atrapalhar o jogo, né? Afinal, é um ótimo Resident Evil. E realmente merece... Mais pessoas merecem jogar esse jogo, né? E a Capcom realmente fez um ótimo trabalho nesse Resident Evil, né? Eu não sei exatamente o que vai ter de diferente da versão do console. E, se eu não me engano, vai ter uma dificuldade a mais, né? Eu não lembro se tem essa dificuldade infernal no 3DS, mas eu acredito que tem. Provavelmente vai ter essa infernal e mais alguma ali embaixo do infernal. Eu acredito nisso. Provavelmente vai ter mais armas, aquela coisa toda. Mais personagens pra jogar em outros modos, né? Que eu não lembro como é que era o nome do modo que dava pra jogar, que é fora da campanha. Mas, no mais, é isso aí. O jogo tá legal, tá bom. Provavelmente eu vou pegar a versão HD também, porque... Eu quero jogar a versão HD, né? Eu quero jogar Resident Evil Revelations na televisão. E... Talvez eu tague até série, não sei ainda, né? Isso vai depender de como as coisas vão ser. Enfim, não sei. Aquela coisa de sempre. O vídeo vai acabando por aqui. Clique em gostei se você gostou do vídeo. Favorite o mesmo, pois isso ajuda bastante na divulgação e apoia a produção de vídeos. Deixe seu comentário aí do que você tá achando sobre o jogo. O que você... Se você tá gostando, se você já jogou. Se você já zerou Resident Evil Revelations, né? Se você... É... Vi alguma diferença, que eu não vi, entre a versão dos consoles e 3DS. Mas, assim, meio... Acho que... Esse negócio de diferença não tem nada a ver. E... Que mais? Me siga no Twitter, no arroba, interline, shadowpg. E... Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, se você assistiu até aqui. E até mais. E... E aí... E aí... E aí...